O Jornal da Alterosa começa a série especial Aedes aegypti. A partir de hoje você vai entender um pouco sobre o comportamento do mosquito que transmite a dengue, zika, chikungunya e no meio urbano a febre amarela. E contra todas essas doenças a gente mostra o exemplo de moradores de uma das áreas de Juiz de Fora, onde o levantamento rápido do índice de infestação do Aedes apontou um número grande de focos. Se cada um seguisse o que a Dona Luzia e o seu Miguel fazem, a situação na vizinhança seria bem diferente. Dona Luzia mora no bairro Mundo Novo, um dos locais em que o levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti foi mais alto. Só que na casa dela é difícil achar qualquer foco. Aqui o mosquito não tem vez. Limpeza de lixo, limpeza de ralo, muito inseticida, que a gente não conhece o mosquito. Ele está aí no ar, né? Então a gente tem que estar atrás dele. O dia inteiro, acorda de manhã, vai olhando. Não deixar nada acumulado. No banheiro o ralo fica fechado quando não está em uso. A caixa d'água está tampada. Já no banheiro da área externa o ralo é tratado com água sanitária. Cinco minutos por dia, cinco minutos por dia. A gente até costuma, bota na rotina. Mas o ser humano às vezes deixa, junta lixo. Quantas vezes eu vou nos quintais limpar, ajudar. Só que a ação feita dentro de casa, sozinha, não resolve muita coisa. As pessoas também precisam fazer na sua parte do lado de fora. Nessa quadra que fica no bairro, existem vários possíveis criadouros do mosquito da dengue. Dando uma rápida olhada, a gente já vê uma tampinha, outra tampinha aqui na frente, um pote de manteiga e até um marmitex de isopor que podem acumular água. Até um copo descartável cheio d'água foi encontrado no local. Quando surgiu a reportagem do nosso bairro, assustou todo mundo aqui. A gente não tinha consciência ao ponto que estava. Você está no dia a dia, né? A gente trabalha, todo mundo trabalha. Mas realmente o nosso bairro, nesse termo, abandona. Seu Miguel faz a parte dele em casa e ainda dá uma olhada pelo bairro. A caixa d'água de estampada não escapou aos olhos do comerciante. Se não ajudar, meu filho, nós nunca vamos sair do lugar. Vamos combater, né? Vamos falar, vamos reclamar. Quanto à residência, eu acho que cada um tem que... Acho não. Todos nós temos que fazer a nossa parte.